Não dá. Quando você morre, todos eles vêm pra cima de mim. Eu não consigo dar conta, porque vêm de três lados diferentes, pô. Pô, se a gente não jogar junto, ô, Júnior, não vai rolar, cara. Ué, tamo jogando junto, pô. Não, Júnior, você entendeu o que eu quis dizer. Pô, essa última vez agora eu fiz o que tu falou. Ah, eu vou pela esquerda, tu vai pela direita. Vamos ficar junto, cara. Tá. Deixa eu ver aqui o... Mesmo esquema, a primeira parte. Que desce isso. Não, a primeira parte... Tá, vou mudar só a estratégia aqui. Pronto, fiquei no lugar melhor. Porra, filho, tá um puta. E aí, vou morrer, já. Morrer como? Ah, tu tá lá na parte da... puta que pariu Soltei a torreta pra me defender dessas porra de voo aqui Porra, acabou com a minha torreta Ó, voo é desse lado aqui, lá não Pronto, beleza Agora é hora de a gente ficar junto, tô indo pro teu lado É pior, é pior, cara O cara vai jogar uma granada aqui, vai todo mundo pro caralho Caralho, ele vai jogar uma granada, mas tem que ficar um de cada lado, cara Porra, fica junto, que fica no mesmo lado, cara Ai, ai, jogou aqui Aqui ó, vou matar esse filho da puta aqui ó Morreu Foi fácil Vai lá Tá, o ataque da frente eu consigo matar Tá, eu tô indo lá Tá travando Travou mesmo Pronto Pronto Só falta uma data de traseira Matei na frente Foi Nunca vou esquecer de ter matado você Agora é a mulher que joga a granada Não, mas já vem Já fica Vamos ficar próximo do outro, cara Entendeu? Mesmo que não é longe É distante É próximo Se ficar muito próximo Essa granada dela vai... Não é do lado Não é do lado É próximo Olha, ela tá saindo aqui Mantei logo o meu poder nela Porra, acabou a porta da munição Porra, tá indo tudo em cima de você Deixar Vou olhar Ah, eu ta aqui de perto Tranquilo Esquece primeiro, mata primeiro eles Bateria reserva do Lança Vogueira desativada Sequência de lançamentos iniciada Ah, caralho. Tá indo. Bom, eu já matei primeiro. Matei, também matei atrás. Ih, tem um lado da outra ponta. Tô matando a frente. Daqui. Porra, esse drone é uma merda, mano. Aí. Na boa. Só fica calmo. Cara, mas tem que tomar cuidado com os drones, cara. Esses drones é o pior. Pronto, só atrás. Acho que já tá pra gente ir lá, hein. Vou colocar na torreta aqui e vou lá. O que tu acha? Falta um minuto e vinte. Aonde é? Ele já acionou, já? Já, é aquela lá da ponta. Ah, filho da puta. Porra, esse merda desse drone. Eu vou lá porque no caminho tem uma parada pra mim. De... do... do poder. Não. Você... Ela tem dois. Matei um. Puta que pariu Ele gruda a parada, mané Porra, é uma merda quando gruda Júlio, 19 segundos, já era Não, já era não 19 segundos, cara Não vai dar não Foi Puta que pariu Caralho, agora é só ter calma Estou recuperando energia Estou paradinho recuperando energia Filho da puta Morreu ou não morreu, filho da puta Pronto, já foi, já foi Vamos vencer Porra, só essa explosão aérea Que aqui é foda Ai, caralho Porra, às vezes agarra, mano É isso que é a merda Porra, sem munição na porra do poder Será que uma hora para de vir, gente? Não sei Quando ele está de muito longe, a gente consegue ver Porra, caralho Estou pegando fogo Ai, vão morrer Não, vão morrer Não, e não tem como ressuscitar Não, não morre não Se esconde, foge Puta que pariu Aqui dentro Aqui dentro eu peguei Peguei item médico Vambora, caralho Tem Pronto Acho que só tem ele, hein Não, tem mais um Ai, rei, filho da puta Tá tranquilo Só tem um que eu acho agora Só tem ele, eu acho Eu tinha que arrumar um jeito De pegar a minha parada Juno, não tem escudo Ai, vou morrer Vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer Calma aí, calma, calma Tem um retorno para ir Tem um cara aqui Tem um cara aqui Morrer Calma aí, calma aí Puta que pariu Vem para esse lado aqui Eu estou do teu lado Onde você está? Ai, caralho Eu estou sem Para, para, para Fica parado Foi Tá bom, mas eu não tenho Eu estou sem escudo Tem um concorativo aqui, ó Eu estou sem escudo Está sem escudo? Estou Calma, então deixa eu atirar nele Então deixa eu atirar nele Eu estou pegando a bomba aqui, ó Tem escudo para o lado de cá, Juno Para ir Não tem Peguei a granada lá Porra Não estou vendo É poder para Porra Ela tem um escudo bem ali Ah, filho da puta Matou? Morreu, seu porro Tem mais um aí Monta só o roxinho Roxinho Se é, foi Todo mundo Filhos da puta Caralho, conseguiu matar ele no tiro Matei Usei o arma especial Porra, eu não tinha mais Que eu usei naquela face que eu estava morrendo Mas tinha uma porrada de bala Olha que ainda tem aqui Vou pegar outro, ó Bala especial Eu estou carregado ainda aqui, ó Está vendo aqui do meu lado? O meu é a boa O meu é Ah, tá Estava aqui, ó Não, não estava Não tem mais Porra, uma porrada aceso Caralho, é difícil, hein Nível 5, hein É muito difícil É muito difícil Não faço Modo história, hein Qualquer dia vamos fazer isso aqui no modo Ah, a gente não vai conseguir, pô No difícil Essa Tem que ter mais gente Tem várias paradas pra pegar, ó Tem que ter mais gente, gente Tem que ter mais gente Eu acho que pra dois já é foda isso aqui Aqui, um corativo aqui, ó Já peguei, já peguei Estou cheião de tudo Caralho, maior cagada Que tu morreu Estava ali Cagada não Que eu já estava cobrindo Mas estava ali do lado Sabe quantas Quantas balas Tá acesa Da especial pra mim? Uma Duas Só tem seis Tem duas balas acesas Pra mim acesa Ainda pra pegar Tipo, pra me recarregar Entendeu? Aí, a minha Estava aqui, ó Bem no meio Apareceu outra aqui Eu recarreguei E aí, onde você está Você remunheceu no escopeto Bem, estou calibrado, mano Vambora? Também Ó, vou te falar Tinha mais Tem outra lá em cima Que eu não tinha visto Três Três recargas de Balho especial pra mim É, conforme a gente está andando Aqui na fase está aparecendo O meu apareceu na hora agora Depois que eu não morreu Caralho, nível 5 Foi difícil, mano Foi difícil Ih, rapaz Deixa eu salvar 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 o pessoal Salvar quem? Salvar a gravação Deixa eu ver Pera vô Só acabar o final Incrível mesmo Incrível, incrível mesmo Vamos ver aqui Eu quero ver É Matei E aí, matamos quase a mesma coisa Parecida, hein 142 com 152 É 28 Já tem mais dano só Porque eu usei Muito especial E aí, matamos quase a mesma coisa Isso, tudo bem Maneiro, colocar Colocar avançar? Não, aqui Eu estou descendo a corda Ah, tá Caralho, por onde? Ah, tá Já tem um radinho aqui Lá de fora Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Precisamos de você Indestrescer Por quê? Olha, nosso maior obstáculo Nessa empreitada É a Strategic Homeland Division Em tese Eles respondem a você Mas na verdade São um bando de copóis anarquistas Que não prestam contas a ninguém Acham mesmo que eles vão ser um problema? Eu acho que são um risco É por isso que eu quero você Em cima deles O tempo inteiro Pra mostrar Quem é que manda Não estou nem a recarregar nada não Acho que já está cheio Só sair fora mesmo Peguei fogo Que otário Vai recuperar a fase Vamos fazer uma festa No Salão Oval Vai ter festa lá no Salão Oval Vai ter festa também Lá no Salão Oval Falou no radinho Lá no Salão Oval Vai fazer uma festa Vai aparecer um cara Tá aparecendo os caras aí Acho que E a gente pode voltar A gente nem precisa A gente nem precisa Tô cheio Não pego mais nada Vamos voltar lá pra parar Espera aí Vamos matar esse puto aqui Vamos lá A mulher falou Mandamos todo mundo pro saco Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti